A violência contra a mulher ainda é uma dura realidade em Santa Catarina. Até outubro de 2022, o Estado registrou 45 vítimas que foram mortas pela simples razão de serem mulheres, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O dia 25 de novembro marca o Dia Internacional da Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. A gente fala em 16 dias de ativismo contra a mulher, que é esse período entre o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Dia da Proclamação, da Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil se convencionou chamar de 21 dias de ativismo, ampliando um pouco esses dias, para abranger também o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, para trazer também essas discussões a respeito das violências sofridas pelas mulheres negras no nosso país. A Anne é defensora pública e uma das coordenadoras do Observatório da Mulher. O órgão conta com a participação da bancada feminina da Assembleia Legislativa e organiza um sistema de dados referentes à violência de gênero em Santa Catarina, que são elevados em relação aos demais estados do Brasil. Também em razão da mobilização de diversos órgãos e campanhas de orientação que estimulam as mulheres a denunciar as violências sofridas no dia a dia, o que eleva os números registrados. É um estado que também está avançado com relação aos próprios registros, às próprias questões de organização dos dados. Nós temos um Observatório da Violência contra a Mulher que tem sistematizado esses dados. E todas as instituições, seja do sistema de justiça ou da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, está mobilizada também com ações de prevenção, de repressão a esse tipo de violência. A participação dos homens é fundamental nesta luta. É preciso enfrentar a discriminação de gênero, acabar com a noção que coloca a mulher em condição de submissão em relação ao marido ou companheiro. A participação ativa na educação dos meninos ajuda a acabar com a cultura da violência. A mulher é um bem, uma coisa, uma propriedade do marido, do companheiro, enfim. Então, é papel dos homens também na criação dos meninos, na educação e na conscientização dos seus colegas, enfim, para essa questão de que as mulheres são iguais, são sujeitos de direitos, são pessoas que têm as suas próprias vidas, que podem tomar suas próprias decisões, e também na efetivação e na implementação dessas políticas públicas. Para contribuir com o combate à violência contra a mulher, o Parlamento vai sediar no dia 29 deste mês uma palestra sobre o tema, com a promotora de justiça Gabriela Mansur, dentre outras atividades previstas na Assembleia Legislativa.